O trem bala, o trem bala tá falando Josh, ele achou a língua dele O trem bala janta e joga ao mesmo tempo, esse bicho é monstro, hein? O trem bala ganhou o prêmio melhor tampa buraco do ano passado no campeonato mundial de Sea of Steel's. A gente tá bem. Cara, o barco com ele não afunda não, Gil. Tem que ser muito... Aconteceu uma coisa muito grave, tá ligado? A gente afundou uma vez e... Tava sem ele. E foi porque a gente quis, né? Ah, sim. Onde a gente jogou? Pô, vocês compraram caixa de depósito, essas paradas, tudo já? Acho que já, você tem que comprar, né? Tá, eu vou comprar, mas tem que já subir a bandeira? Pra ganhar os... level? Já não, precisa subir. Vou comprar as paradas. Você já voltou já? Bota a gente, comprar uma aqui. Já. Pô, eu já voltei, pô. Nossa, ele apareceu pra mim. Só subiu a bandeira aqui, só. A gente exporou uma missão aqui de... Por favor, não se preocupa com as paradas. Eu amo fixos, posso te ajudar? É, não, Aliança Mercante, mas você vê que tem... Tem que estar em Devon's Roar, velho. Será que não pensa? Não pensa. Não pensa se a gente tá perto. É, porque dá bastante. Não pensa porque eu preciso de level da carga mercante, cara. Devolvou. Eu preciso de 9. Pô, você jogou então, hein, Josh? Não. Eu tô com 41. Só upando com a gente? Chegou no estudo aí? É. É que, antes de jogar com vocês, eu tava no nível 30 já, eu acho. 30? Ele jogou 2 dias. Eu joguei 7 dias e o cara já tá me alcançando. Se você chegou, acho que já chegou nos 10 já, no lugar. É, ainda quer me humilhar ainda, Gil. Eu ainda dei uma diminuída. Pra não passar tanta vergonha. É. Nossa, esse parque é grande, velho. O que ela disse? Não sei. Acho melhor deixar as caixas aí em cima já, pra não ter cabeça. Vou deixar de madeira aqui embaixo. Madeira lá, lá embaixo. Beleza. E comida lá embaixo também, né? Melhor deixar comida lá, porque senão os caras sobem no barco e roubam a nossa comida. Uhum. Eu vou... Eu vou comprar umas manutenção de cartão ali. Mas... Ué? Ah, isso aqui é a caixa de depósito. Oh, tem uma caixa de depósito aqui. Quem quer recolher as paradas? Ah, daí? É, agora que eu me joguei aqui no barco, eu volto aí, tá ligado? Hum, eu levo aí. Eu levo aí. Eu levo aí. Vocês já conhecem onde estão os loots? Cara, o HDR desse jogo ficou lindo, Gil. Que ficou maravilhoso. Tá molhando lá, né? Tá molhando lá. Tá molhando lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu fiz as... Eu fiz as paradas, mas nem me toquei. O Gil, um negócio legal do... Que ele solta aquele arzinho quentinho pra cima, só que só vai pra cima, né? Tipo, ele ficou entre... A parte de trás da TV e a parede. A parede fica geladinha, cara. Só que daí você põe a mão em cima. E ar quente, sabe? Só que ele não vai pro lado de cima. Show de bola isso aí, velho. Então... Eu deixei ele em pé. Vocês deixam ele deitado? Não. Não. É, né? Você viu como que ele é por dentro? É, né? Acho que acabou aqui, já. É... Nossa, que lindo. Melhor que nada. Tem, tem somente de carga, velho. Só botar lá. E é bom, né? Você ter a caixa de depósito, né? Pra pegar as paradas. Aquele dia a gente fez estoque pra caramba. Vai. Pra guardar no barco, as coisas? A caixa de depósito? Pode deixar aí em cima também, né? Só a comida deixa lá embaixo. Não pega, não. Mas não dá pra pegar tudo e deixar aqui em cima, né? O cara já ganhou... O que é isso aqui? Madeira? O patulou. Ah, é a madeira, a verdade. Ah, não. Você ganhou 2 milhões 318. Meu Deus, você já ganhou 2 milhões. Eu não ganhei nem 1 milhão ainda. Você jogou duas vezes com a gente. Fez quase 600 mil? Como não ganhou 1 milhão ainda? Eu ganhei... Eu ganhei... Eu ganhei 500... 508 mil. Você viu? Você tá vendo melhor que você tá saindo certo? É, eu vou ver agora. Ô, Trembala. Mas você jogando com a gente, você vai ganhar dinheiro, Trembala. Só hoje eu garanto pra você mais 200k na tua conta aí. Ih, essa nichinha, Dio. Essa nichinha. Fica trocando de conta. Fica trocando de conta, Dio. Tóxico. Pera aí, já eu volto. Ô, ô, Lucas. Dá uma olhada na minha life pra ver se tá certo. Pra sair do seu x. Ô, ô, Dio. Você vai colocar uma missão lá pra nós? Já coloquei. Ô, seus viados. Fala alguma coisa aí. Ah, lá. Alguma coisa aí. Se eu gostaria... Comer coisa de vocês. Vou voltar aqui. Ah, tá. Nossa, eu fiquei atrás. Ó, a voz do Dio tá saindo. E a minha voz. A voz do Dio tá saindo. Do Josh tá saindo. A do Trembala eu não sei. E o Gasco não sei. Fala aí, fala aí, fala. Ó, a águia. Que barco aqui ficou chique, hein? Ó, a águia aqui, cara. Fala alguma coisa aí, Gasto. Eu? Tô falando já. Ei, tá saindo aí? Vai ser a Thumb do Will e vai ser a águia aqui, né? O Gasco tá saindo. O Gasco tá saindo. Fala alguma coisa, Trembala. Tá, tá saindo. Ô, louco. Volta lá. Volta lá na conversa lá, então. Vamo pra Devos Roar aí. Pode tacar pro SE já, hein. Fala alguma coisa, Trembala. Ele já falou, já. Quem colocou o áudio na live, Belux? Ó, ó. A do Trembala não tá saindo, não. Curtiu o cabrestante aí. Da hora, hein. É tu de águia, esse... Não viu? Chique, hein, não. Timão, não sei quem colocou essa podreira. Ele foi, eu sei lá. O que foi? Eu não coloquei, né? Sei lá. Ih, rapaz. O que já foi? A live do Dino tá zerada, tá show. Esse barco aqui é pesado, hein. É do Paulinho Sacana... Três... Vinte e dois, né? Porque ele não trocou o nome ainda. Tá zerada, também tá show. E onde não tem delay é a live do Paulinho Sacana 22, velho. Jogando no PC, safado. Olha lá... Olha lá, Gil. No cantinho tá escrito assim, ativar Windows. O cara é pirateiro, velho. Olha o cara, não. O cara é pirateiro, velho. Olha o cara, não. Não, mais de... Mais de mil reais. Olha isso que é de Windows. Tá louco. Olha o briseiro aí, cara. O cara é pirateiro, rapaz. Pô, volta lá na quest. Falta um couro pra botar. Ô, Lucas, volta aqui, volta aqui. Quem não botar vai ser preso aí, ó. Puxa, pode empreender, velho. A minha live tá boa, pô. É que eu tô na live do Paulinho Sacana 22, velho. Peraí, deixa eu ver a minha. Ai, super inglês. Muda o curso pra SE aí, faz favor, Konami. Quem que ficou de timoneiro? É o... Flash? Que que tem a minha live? Tá boa? Eu coloquei cabo... Bizarro. Nossa! Só que tá com delay. Mandei mensagem lá no Twitch, pô. Não mandou não, pô. Não tem nada. Pode sair parando assim pro vinho aí, galera. Ah, já? É assim, ó. Não deu não. Manda de novo, brisado. Eu tô lá, ó. Não tem mensagem não, velho. Tá, tá parecido. Coloquei cabo pro brisado. Tá zerado. 1080p igual do deal. Igual do trem bala também. Igual do... Josh. Só que a do Josh não tem delay, cara. O cara tá em tempo real, a dele, cara. Opa. 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 Os caras vão querer vinho mesmo, velho. Os caras são... Não, acho que não vão vir, não. Não, acho que não vão vir, não. Não, não. É meio tag. Eles vão escolher a gente um palma um pouco e sai nas lindas. Agora veio. Gente. Ah, vai tomando aqui. Ô, brisado. Tem uma... Tem uma ilha aqui na frente. Tem uma volta. É melhor dar uma volta pra esse ou pra... Pra ele? Ah, tá muito fácil. Ô, brisado. Ô, brisado. Eu sou um cientista. Tem que esperar dois meses pra trocar. Dois meses? Dois meses. Mas você sempre foi PT, velho? Porque até ali o... Não. A tua gamertag é 13, velho. Será? É você? É o mesmo? Caralho. Quando a gente foi fazer, você falou isso. Olha o número que você gosta. É... Você falou 13. É... É... Pensei em isso para a época, né? É... Será que não é. Eu te isento da curva. Eu só me tô... Você tá... Eu te isento da curva. Você vai vir voltar pra isso. Com as tuisim... I cross... Nossa... Eu tenho quando a série de vinho vai dar de... Vai dar de cara. Você vai dar doceiro. Ele tá fazendo forte dos ferrados. Ah. A gente pega eles... A gente pega eles de surpresa, ué. Não, se for caminho e o cara estiver fazendo forte, pega de surpresa, tá ligado? Qualquer coisa a gente vaza. Afundar, a gente não vai afundar com o trem na embarcação. Muita aguada. Foi jogando o hielo, caralho. Pô, ele tava a 1 aí, não entrou na pálita? O que tá acontecendo? Ah... Tá falando pra eles, é? Toma, é revoltadinho. Já voltou falar? Ah, os caras brigam não duram uma semana. Por que que medo? Parece briga de casal. Se ele tá online, é só chamar ele aí. Pô, louco, tá usando... Tá usando 50 pesos, eu cresci. Pô, e tá sem delay a sua transmissão, tá em tempo real certinho, velho. Pô, por que você não oferece o... O seu fatzão pro sobrinho aí, cara? É melhor que o PC no Ultra, velho. Não é, não. O dele, não. É, é, é. O sonista é pro meu sobrinho, não. O sonista é pro meu sobrinho, não. O sonista é pro PC no Ultra. Adulterando vídeo e foto, pegando na internet. Ah, Dio, agora eu tô sem graça pra zoar os caras agora, velho. Pô, o Dio, mas esse é um pouquinho mais pra... Mas esse é pra S. Tem pedro, tem, pô. Sabe como perde a graça, Dio? Tipo assim, era mais gostoso do ar contado no Xbox. Olha, eu tô sentindo isso, cara. Porque a diferença é muito grande, é diferente, velho. Era mais gostoso do ar contado no ar. P3, velho. Tá meio que amigo meu. P3, velho. Tá meio que amigo meu. É muito bom, cara. É, o P3 é... É, o P3 é... Chegado da bolha. Eu vou chamar a Grace, cara. Ela tá no seu estilo. Tá. É, não é quase assim. Deixa eu ver. Ó, a gente tá em 4 aqui. Mais o Brizado, 5. Mais o Gasto, 6. Mais o LEGO A7. Não, eu não vou chamar, não. Não, calma, Gasto. Não, calma, Gasto. Mais o... O LEGO A7. A Grace não vai querer fazer. A Grace não vai querer fazer. Mais a Grace e oito. Daria pra fazer o evento. Só o evento, velho. Aqui tava faltando só ela. Ela não quis, velho. Acho que ela vai querer hoje. Deixa eu ver se tem amigo meu. Ah, cabelo. Ela mandou mesmo, velho. Ela falou... Gado louco. Gado louco e saiu vazado. Olha uma corveta ali. Gado louco. Deixa eu ver se tem... Acho que tem o Edinho. O Edinho falou que ia jogar com a gente dentro aqui. Olha a corveta aí. É bom de horas aí, cara. Nossa, tem uma escada parada no... Nossa, o desenvolvedor tá lotado aí, velho. É, vamo fazer o nosso, né? Não vamo... Não vamo fazer treta, não. Olá, amigo. Olá, amigo. Ó. Ó, tipo assim na frente aí, tá com... Um berga parado, velho. Pegar na surpresa? Que que cê acha? Ah, eu sei que sabe, velho. Cê quer que eu vá lá conversar? Não, conversa se for pra aí é pra afundar o cara. Pegar na surpresa. Alguém descer com uma... A gente não tem pólvora, né? Não, não tem. Não, não. Aí dá pra eu pegar uns arremessáveis aqui e meio... Não, mas... Mas daí cê só provoca os cara, né? Não afunda. Pra afundar tem que parar do lado e meter bala. Ah, então cês descer ali. Eu já mudei o curso aqui. É, deixa, deixa. Vamo fazer um pouquinho. Ô, Gil, pode virar um pouquinho pra esse mesmo. Agora. Puta, mas os caras tão parados. Eles devem estar vendendo alguma coisa, velho. Obrigado. Ô, que gentil. Eu vou, eu vou me jogar lá. Ô, eu vou lá. Pra ver o que os caras tão fazendo. Só pra ver. Vai lá então. Vai. Silene, grande. Vai. Isso, isso, isso. Nossa, você foi longe, hein? Ah, mas você que jogou errado aí, pô. O cara mira errado. Nossa, a gente, a gente passou muito rápido. O cara mira errado. Esse é meu filho. Falei que cê foi longe. Ah, tá. Você pegou arremessável? Pega fogo no barco dele. Pegou é nada. Vai chegar lá, colocar um pouco pra passar e... Pega fogo. Colocou uma banana pra passar. Pior que eu não peguei arremessável mesmo, velho. Não fui preparado. Pode tirar mais do que aí. Aí, aí. Só tô com a banana na mão que o Jill deu a ideia agora que eu vou fazer. É, você já ficou muito pra trás, senão eu... Tem alguma coisa pra fazer barulho. Provança, hein? Ah, mas tira aqui do... Prisado, cê já segue o Jill também? Na Twitch? Não. Prisado. Não segue ninguém, não pode te machucar. Pronto? Mostra o que tu e como é que é. Olha que eu encontrei aqui no... No shopping, este baita rolando. Ele me botou lá no... Não botou, não botou. Não botou. Não botou. Não botou. Olha lá. Olha lá o legos. Olha lá o resto do pinto. Os caras... Você acredita?! Você é agora que eu vou sair daqui de dentro. Eu... O... 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 O que é isso? Não fazia um barco? Eu digia aí o que é isso? É. Não é nada não, mas os... É, se tu lado... Não, cadê o... Agora, eu subi. Eu sei, eu descaro. Eu fiz a sacanagem que você falou de pôr a banana E me fantasiei de barril pra ver o que vai dar aqui Coloquei a banana pra assar aqui e agora eu tô de barril só pra ver o que vai dar E olha o que deu aí cara, o título do vídeo vai ser, coloquei a banana e agora eu me dei a pôr Vamos ver o que vai dar Por enquanto tem alguém no barco Essa ilha é da frente Essa ilha que eles estão é algum tipo de... De... Quest? É a coça Ah não, que pobre É a coça Confundiu É A banana explodiu, Gil Que loucura É, ela explode Ela explodiu Que nem um barril de polvo Ela explode Ela explodiu e fez uns 6 buracos Sério? Caramba Sério velho É a melhor arma que tem a banana velho Analyze Analyze pô, ela explodiu Caramba Caramba A banana não erra Fez uns 6 buracos no barco a banana velho A banana, a banana é o melhor negócio Porque eles fazem barulho Os caras estão tentando, só tem aquele barulho e eles gritando Afundou já o barco Ô Gil, ô Gil, não vai chegar O cara meteu a banana, minha A banana Ou eles estavam com pólvora no barco, cara Porque tá doido Ela explodiu, abriu uns 6 buracos no barco, cara Não tá bem, gente Porra, puta Os caras vão voltar aqui, caralho Esse barco Esse barco, esse barco para muito rápido Ele luta os ladrões Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, não dá pra escudir um minuto. Caraca, o bicho do barco. Ah, nossa, bem que dá para o ar, né? Não sei. Deixa eu... Eu acho que ele vai cair um... Um bagulho de botão bem aqui. Um barco. Nossa, velho! Nem ia cair, velho. Boca santa. Ai, o cara não veio. Tô voltando, tô voltando. Vamos pegar as carguinhas ali, ó. Nem o arco, né? Que sucesso. É na ilha que tem vulcão, a nossa missão? É, próximo. Aí veio o negócio lá de longe. Ah, tá muito longe. Não mete aí, porra. Dá pra pegar aqui? Daqui? Puxa. 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 Ah, tá muito longe. Veio? Veio o cheiro, veia a caixa. Não, veia caixa aqui, ó. Não, beleza. Eu pegar o bagulho primeiro aí. Só virar o barco um pouquinho. Trem bala, você dormiu? Eita, eita, cara. O que ela fez? Eu nunca deu. Ele não poderia ter feito molhar a roupa. Ah... Valeu, Jorge. Eu acho que a minha é cobrinha, porra. Não, eu não... Desenvolvei. Na verdade ela fica suja. Não molhou não. Ela fica suja, cara. Tá suja. Tem mais um aqui pra pegar, tá? Bora. A gente tem que entregar. Vai pegar pra pegar pra pegara aqui. Tem que entregar. Tem que ir pra pegar pra pegar, né? Trem balaço ok. Um lado aqui. Trem balaço. Opa! Boca pra Guess I'd Counter. Nos Amorinos! Puxa pessoas que têm bolhas. Surt viewpointz, eito. Uma Gallupada. Nossa, tem que ser um fixo da pôr. Tesouros selvagens. Eu cab... Ih, rapaz! Ah, é o meio longe só, velho. Ih, rapaz! Esses caras do PC, eu vou te falar, viu? Você também tá, tá no PC também, né, Lucas? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Parece que eu tenho um monte de leite. Nossa, minha eita. Querida W, cara. Só que mais faína do que parada. Eu não sei se foi a banana que explodiu, porque bem na hora que ela ficou feitinha... O barco explodiu todo, velho. Saiu um buraco pra todo lado. Não sei se os caras voltaram pra explodir, né? Tem uma votação pra explodir o barco? Não, eu acho que a banana que explodiu. É, porque ela explodiu. Eu vi ela explodiu. Ixi, ó. Pra W, ele tem um galeiro de esqueletos. Eu acho que é de esqueletos. Pô, esqueleto é bom, hein? Pra afundar. Badeira pra W. Eu não sei se é esqueleto. É. Obrigado, esqueleto. Pra afundar é bom. Dá um bom loot. É caminho? Não, né? Vamos deixar aqui, ó. Se fosse caminho, a gente ia afundar. O servidor tá cheio, Gil. Mas o mar tá calmo, né? Não tem ninguém tretando com ninguém. Ô, Gil. O Paul vim sacando a 22. Tem... tem público, cara. Tem três pessoas assistindo ele e as nossas lives só uma. Tá mozinho, né? Tá mozinho. Pô, falou pro servidor. Falou, gasto. Falou, gasto. Flash force. Não, eu tô assistindo a minha própria live. O único que tá assistindo a minha live sou eu. Não, eu tô assistindo a minha própria live. O único que tá assistindo a minha live sou eu. Caralho. Pô, cara. Se não cabe em tudo, tá dando pau, velho. Tudo tá tentando. Ah, vou deixar assim. Se tá ruim eu apago. Tem a live do Gil e do... Tem... do... Flash. Tem que ver com o gasto. Eu esqueci de falar com ele. Pra gente jogar o... Breakpoint lá, velho. Playpoint. É... A gente tem que continuar a parada lá. A gente tem que segurar o jogo. Tem que segurar o jogo. Não, é de esqueleto. Da leão. Eu acho que é aquele que a gente viu aquela hora. Tá batendo a pedra aí. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Deu um susto. Vai bater, caralho. Vira. Tô virando esse barco de um pedaço. É, é, é. Escapou. Dessa vez que escapou. Oi, ele tinha, velho. Nossa. Ele tá falando com o... Ele quer o timoneiro dele. Agora é meio lento só, velho. É o melhor timoneiro, velho, Gil. Ó, vai bater na pedra. É, é, é. O cara viu a pedra em toda hora, velho. Oi, Gil. E a gente não fez nada, né? Podia ter... O Gabriel... O Gil estava do lado do time. A gente tem comhow ele mal aquilo aqui. Não, которая. Escapado para pensar na vontade, cara. A gente podia ter... los, já ter... Podia ter subido a vela um pouco y nada, listo só estão olhando. Caramba. Tem que fazer isso também, Gil. Caralho. — Aznata, sei lá um bordo. — O que a herela faz por dia? ogeni! ali ó, um loot ali a esquerda, o que que aconteceu, morreu assim? O que você ta fazendo aí trem bala, esperando buraco, hoje, hoje não vai ter muito buraco não trem bala, a gente não vai tretar não, é, ta fraco, o cara vai, ele vai, ele vai tomar as pané aqui, como é que o velho, foi contratado pra tampar buraco, mas não tem buraco? Eu vou fazer um buraco. Eu vou fazer um buraco. Daqui a pouco ele, minha banana é buraco, eu vou acertar. O cara pegou a banana lá no cima, ele explodiu o barco, ele explodiu, cara, é a melhor arma, eu não preciso ficar pegando cobra não, é só pôr uma banana no favor dos caras, eu não pergunto, eu não pergunto, eu não pergunto pra você aí, papo. Cadê a sarabona? Ah, mas aí eu pego ela, o Flash fica jogando ela fora do barco. Daí a gente volta pra prender, velho. O cara não sei o que que ele tem contra a mulher, cara. só de... gravação também já me ia um o o o o o o Eu acho que é feito ser fãs da cidade, né? Eu acho que é feito ser fãs da cidade, né? Eu acho que é feito ser fãs da cidade, né? É feito fãs, né? Daí, é ser um negócio que eu ajudo durante a vida, aí ele fala que é o que eu vou lá ver, né? E você já pegou a vida? Caraca, o servidor tá cheio mesmo, pra todo lado tem barco. Já? Não. Tem um barco ali na esquerda, pra você ganhar o mézinho do Pompany, né? Caraca, vamos ganhar o mézinho do Pompany, pior vai falar que vai ficar da venda aí. Oh, o Wheel de Turtles, não é aqui não? Não. Não, bicho, tá do outro lado do mapa. Tá longe. Ah, tá chegando já. Tá longe. Ah, tá chegando já. Não, não, não. Chegamos já, pode, mas... Não, não, não acho. Só tá um, dois, três, quatro. Engraçado que toda vez no jogo parece que coloca a gente contra o vento. Eu acho que é mais uns 10 minutos pra eu chegar lá. Eu acho que não precisa levar a Gears hoje. Espera amanhã. Esse Gears é curtinho. Pode. É, então. Vou zerar todos os Gears no Sun, e depois quando lá nos cara o Gears 6, eu volto jogando 12 pegando todos os coletários lá. O Dio, agora se a gente for jogar o versus 2 lá, começar uma temporada do zero, a gente tá jogando a 120, né? Acho que dá diferença, Dio. Ih, olha o cara, o cara quer pegar o top 10. É, Dio, dá diferença, só que daí você não pode ter chinelinho, né? Tem que jogar... Tem que jogar, pô. A outra vez você virou chinelinho. Ah, mas aí pra mim não tá dando mais pra se separar com a PC, né? Nossa, olha essa bala, Pai. A bala vai chegar, velho. Quase. Falta tempo, né? Eu acho que eles atirem aí, ó. Depois o barco bate na terra. É, que eu tava lá depois. O Dio, mas eu acho que se a gente jogar só de sábado, se eu não quiser todo sábado, eu acho que dá pra pegar pelo menos um top 100, tá ligado? Eu tenho barco lá na frente. Porque aquela vez lá que eu peguei top 100, Dio, eu não tava nem jogando sábado, é que eu fiz tipo uma ronchada numa semana final lá, tá ligado? É que me andou uns feijaros lá pra mim pra ligar. É. Mas se a gente jogar todo final de semana, daí pode até faltar um final de semana. São 10 semanas, pô. Dá pra pegar 100. Mas ele tem que pegar uma que começou a temporada quando? Não, daí a gente vê começar ela do zero, né? Porque da metade nunca não. Ah, e outra Dio, aquela que eu peguei 100 eu também comecei na metade. Nem foi do início. O cara quer pegar top 10 mesmo. Não, 120 FPS eu acho que os caras vão sofrer com a gente. Pô, ali na frente tem uma xalupinha. É o xalupo é de boa. Tem 3 no... Parece que é de pirata, se for de pirata a gente afunda rapidinho. 3 no canhão, logo de uma vez e... Mais 3 buracos de uma vez. Dois caras não da conta, não. Dá até pra zoar. Sabe por que, Dio? A gente tava jogando... No Xbox One, galera. Os caras, a maioria tava tudo 120, que nem o Edinho. O Edinho fazia um monte de kill lá porque... Tava jogando na frente, tá ligado? O dobro de... Não, porque ele fica jogando paredes. Como que é o afelido dele? Como que é o afelido dele? Paredinho? Ou... Survenil. Survenil. Colocando o STNW aí, pô. NW? Pô, cara, vai dar pra gente matar aquela xalupinha de esqueleto ali, ó. Ah, tá virando. É, mas tá... Não, cadê? Ah, tá ali, ó. A direita, ó. É, aquela de uma esqueleto não, rapaz. Paredinho? É, paredinho. É, paredinho. Ah, mas é uma xalupinha, pô. Você acha que a gente afunda com o trem bala e tudo aí? Não, não, cara. Não, não. Eu acho que não, mas se quiser tentar. Bora. Olha lá, tesouro na ilha esquerda à direita. Brilhando lá, ó. Tesouro verde. Esse verdinho dá dinheiro, não dá não, Dil? Pô, você tá vendo verde? Tá ali na ilha que passou. Infelizmente, já ficou pra trás. É, lá esquerda, minha mão direita, pô. Ah, é que eu tava virado pra trás, né? Ah, entendi. Bé, então era direito de quem vai, né? É direito de quem vai. Não, não era quem vem, mano. É, dá pra gente matar esses caras ali. É porque é caminho, né? Eu acho que se for caminho, já pode causar o terror aí de dar uma pescada no trem bala. Se ele acordar. Vamos afundar ele. Vamos afundar aqueles caras lá. Eu acho que os caras devem estar piantando lá mesmo. É motores do lado. A vergonha. Ai, ele... Esse tesouro, ele tem, olha. Não, e tá no caminho nosso. Por que a gente não vai fazer isso? Uma xalupinha? Vai lá, o timoneiro... Não, vai lá, o timoneiro... O timoneiro... Não, é que o timoneiro ele é... É profissional, ele sabe a ordem de um tempo. Boa, nossa. Caiu O cara caiu Caiu em 120 FPS Putz, eu podia ter posto pra 120 Agora eu não vou pôr Vai a 60 Agora eu vou pôr nada pra aumentar o campo divisão Campo divisão? Como que aumenta o campo divisão? Ah, eu acho que isso eu já fiz A gente gosta desse novembro A gente gosta desse novembro E o Sirius X Só ligar lá, militar sempre sim Pronto Aí a nossa TV Ela é pro gameplay Ela é tudo automático Mas a gente tem um pequeno Pra ficar né É Mas a gente tem um pequeno Deixa o motor aqui por aí Pega a bala de canhão Pega a bala de canhão lá A bala de canhão tá aqui pra cima Pega a bala de canhão Não, é lá no... lá no farreiro, né, pô. Eu tinha deixado uma caixa de canhão aqui em cima, com 50 balas. Cadê a caixa de canhão? Não tem caixa de canhão, não, mano. A gente comprou, pô. Eu comprei uma caixa... ...de bala. Tinha deixado entre os canhões. Cadê essa luz? Tá aqui, Jocha. Cadê essa luz? Não tem essa luz, vou lá no game, mano. Compra aqui, Jocha, a caixa. Vem ali. Vem na esquerda. Tô vendo ali. Esquerda? Na frente do barco. Tá, tá, tá. Na nossa frente, na nossa frente. Já carregaram todos os canhões? Não carregaram, não, velho. A gente não vai atacar eles? Não, mas a gente vai carregar uma... Acho que dá pra segurar as velas. Peguei? É, só uma segurada. Tem uma pedra ali. Tem uma pedra ali. Uma pedra ali. Olha a pedra. Eu já tô no canhão, só esperando. São quatro canhões, galera. Vamo... Levanta as velas e vamo atirar. Tem uma pedra aí. Tá quase dando um âmbulo. Mais um pouco pra direita. Pra esquerda, quer dizer. Não, é que eu... Me deu pra ir parar. Quase, quase. Pra esquerda. Já deu, já deu. Já deu o âmbulo. Já deu. Pode indicar, né? Não. Tô matando sem ângulo. Mantenga o ângulo. Muda, muda o ângulo! Abre, abre, abre Abre A bomba Abre 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 Não cria nem ninguém Mas tem tesouro? Tem gente sim velho, eles estão em algum lugar Eu vou pular lá Ficamos dois no barco, dois vão lá Vamos alobrar ali? Não tio, o que está virando? Eu vou entrar de perigo ali Ué Ué, cadê os caras? Eu estou estranhando Olha lá, eles estão ali Aí Dilma, Dilma Seria, seria Seria, vai ficar Alguém abaixou um piquinha dela Aí Já deu o ângulo para pegar a corte Já deu o ângulo, já Veio que o cara está tirando de coisa Pera aí Dilma, dá um jeito de chegar lá Ah, vou passar na pressa Fica esperto aí Talvez ele faça um buraco Talvez ele faça um buraco assim Só tem que ficar Logo de munição Esse cara não afunda a gente Nem com pólvora, velho A gente está em 4 Tem que virar mais agora Ele já está aqui Pô, vocês estão em 3, hein Morreu Pega ele por trás, Gil Não pode botar o cara? Não pode botar o cara Deram a sereia A sereia lá do outro lado Da ilha Mas tem uma sereia ainda Tem mais um cara ainda Tem uma sereia Tio, pode virar mais Senão não dá para pegar não Ó, tem uma sereia ali na frente Tem mais um cara ainda Pode abaixar, velho Luz Tem que tomar muito cuidado Se ele não colocar uma banana No nosso barco Fica esperto aí, ô Trem bala Se ele não colocar uma banana No nosso forno Mano, eu nem perigo velho Acho que o mãozinho do cartão é uma caveirinha aí, velho Tá, mas já valeu, né? Pô, não deu nem um pulinho pra você em bala É, eu não vou dar pulinho pra você em bala não, velho Olha lá o mestre atrás dele Eu sabia, foda, velho Depois que você mata os caras, dá dó, velho Dá um pauzinho pra cá, não faz nada Dá um pauzinho pra mim, porque eu não dou gato, velho É um jazão Ah, olha a chave Cadê o pauzinho? Cadê o pauzinho? Pra pegar Deu, deu pra aqui ninguém A chave tá aqui Pra levar a chave pra nós, viu? Pega aqui, Corsa, a chave, ó Ah, atrás dele, atrás dele Pega a chave aqui, ó A chave aqui, ó Ah A chave tá ali, você não pega a chave Eu tô tentando te avisar que o bicho tá atrás dele Não, mas eu tô tentando te avisar com a chave que eu quero levar pra nós Não, mas a chave não explode Pegou? Peguei Pegou, pegou? Vou pegar Não, não 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 Vamos lá na graça Você deixou um negócio lá de um bilhão ainda Você e vai lá Eu vou pegar a caixa de depósito aqui pra gente sair da saída, aqui tem bastante tudo Pode pegar os barris também, ô Josh, porque a gente tem caixa de depósito Pega os barris e fala pro Jill ir aí, pegar com a caixa. Agora que é maluco, viu? Puts, os cara tava carregando duas... Duas... Pólvora. Pólvora, Jill? Não é não. É? Aqui, ó. Duas. Duas balas de canhão. Nossa! Galera, pega isso aqui. Tem muita bala de canhão aqui. Mas muita mesmo. Pega, pega. Pega aqui, peraí. Mas pega pra não afundar. Pega pra não afundar. Pó, Lucas. Fecha aqui. Foca nessas aqui, ó. Da direita, pô. Vou colar aí. Vou colar aí. Não vai me arpoar, hein? Eu acho que eu ia se voltar pro barco, Jill. Porque aqui tem muita bala de canhão. Acho que ele tá muito longe. Peraí, peraí. Não vai me arpoar, não. Eu tô chegando. Como é que faz pra catar? Eu não consigo catar. Eu sei que tem que chegar mais perto. Abaixa um pouquinho a vela aí. Chega mais perto. Madeira também, velho. Nossa. Comida, madeira. Com madeirada. E é arremessável, um monte de coisa, cara. Pô, já valeu a pena afundar os caras, velho. Madeira aqui, de 26 madeira. Comida. Com uma torta pra madeira. Beleza. Iiii. Começa a dar. Iiii. Os caras falaram assim. Os caras já... Os caras são muito poderosos. Arregaram. Vamos sair. Os caras vão ir mais. Que que é isso, rapaz? Aí, ó. Subimos de nível. Agora a gente vai pegar os caras do PC. Caramba, se não vai embora. Os caras são muito poderosos. Vamos sair. E a gente pode jogar com os caras do PC. Porque a gente tá a 120 com dois caras do PC, né, Di? Não tem mais aquele choro, não. Eu vou deixar isso aqui. É foda de deixar isso aqui em cima. E se os caras deram um bug e pegar esse negócio, a gente fica sem nada. Não, mas só, tipo, 50 balas, tá ligado? Tem 60 balas. Veja aqui em cima. Tem 60 balas. Tá bom. Dentro da caixa de depósito, né? Peraí. Olha, ó. E a caixa de balas, balas mesmo, você desceu? Não. As pontas estão morrendo. 20 horas na frente. Hã? O que que tem? Hã? Ei, bumbum. Olha lá, viu? Volcou. Uma pedra ali na frente. Não tem o fluxo para a NW, que é sucesso. NW. Vambora. Cuidado com a pedra ali na frente. Vou baixar a vela. Como é que eu tava... Tô... Mando negócio a life. Pode ir? Pode. Não, é que tem uma pedra ali. Se baixa a vela é perigoso bater. Cadê? O Dio, cadê a nossa caixa de bala de canhão que tava aqui em cima e sumiu? Eu não peguei. Eu botei ele na frente. Eu botei ele na frente, obrigado. Na frente? Tá aqui, eu vou deixar o cara do outro lado, tá? Isso, deixa eu adiantar ele. Boa. O resto tá lá embaixo, né? Deixa eu adiantar a balinha aí e vou guardar o vento primeiro. Isso, isso. Eu acho que isso que é o certo. Tem que se prender o barulho no mapa. Eu vou pegar aqui, mas pode ficar descendo, né? Sim. E 50 dá pra uma batalha, daí tem que fazer a carreira. Ah, mas pode mais que nem dá, porque já vai ser aí, né? Já, olha. Nossa, que ele é diferente. Não, não, não é... Não, não é... Não, não é... Não, é... Ela é depois desse tipo de bagulho, não é? Mas tá refeito. Ah, tem que desviar, então. É que ele se fosse inimigo lá na frente, né? Deixa eu ver um negócio aqui. O Salonés ter feito uma frase, gente. Ter feito essa carga. É. Vou tirar uma foto, Dio, do modo jogo, mostrando 120. 4K, tá ligado? O Dio, perdeu a graça. Não tem mais graça, os caras, mesmo. Eu não sei... Eu não sabia que ia ser assim, Dio. Agora eu tô sem sentido de vida. Não tem mais graça, os caras. É, porque quando você quer pegar aquela mina gostosa, e quando você pega, você tá sempre putzado agora, velho. É isso? Tipo... Tipo... Não dá mais pra zoar os caras, velho. Tô com a moral. Era mais gostoso que o Xbox, mesmo. Caçador é a garganta sombria. Caçador de almas nebulosas. Cadê o outro? O outro nem... Marinheiro, nossa. Esse cara é um... É chato, velho. Estamos chegando, já? Já. É, Dio. Mas eu acho que tem que sair do jogo e entrar de novo. Porque tá marcando 60 FPS e não tá ligado o bagulho. Será que é isso? Que isso? Que medo é grande. Mas eu não. Eu não, eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Faz uma hora que a gente tá jogando daí e não fizemos nem um gol dele, você tá doido. É, mas a gente já afundou um cara, a gente já fez... É um pouquinho pra direita aí. Vou deixar o bico lá no barco. Ah, se bem que tem uma plancha do lado, né? Mas esse aí não é o Seawft, poxa. É, esse é esse poxa aí. Você pegou algum peixe? Pô, a planta aqui tá bem seca, não é bom jogar marrago antes de não entregar, né? Pô, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Acho que é esse cara aqui. Paulo, a missão tá de cima pra tirar vídeos, tá lá não. Tá o camera da caixa de bala de ganho, eu pedi. Vai vender o tesouro ai também? Acho que não da Não dá Não dá Esse pesco daqui vai valer porra, né? Se a chave do Ashen aqui, a gente vai usar ela muito Já bota o naufragem Naufragem ai Naufragem é sucesso Eu volto pro trem bala desse naufragem Também gosto Pessoal ali na frente tem gaivota, hein? Bastante Deve ser um loot bom Qual que eu quero dizer? Agora que esse aqui É Até onde? Puxa vai lançar do sentimento, velho Ok Peraí 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 Essa aqui é a rua também Então eu me metei pra AW E aí É naquele esquema Nossa Galhota ali na frente tem bastante gaivota cara deve ser ali ali para frente da alva para frente do nosso barco cara da logística aí é deixa eu ver aqui SW e aí boa cara você é o cara da logística o cara da logística para trás para trás de o tipo de mania o cara que está tudo buraco o tempo que fala como você quer o 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 Pobre lá pra cima, avisa os caras Vou ter que subir pra respirar Vou ter que subir Vamos 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 Acharam o baú que precisam achar? Que baú que precisam achar? A gente não tem uma chave do capitão. Tem mais caixa lá embaixo. Perto da mesa do mapa, tem mais duas caixas. Quem liga? Já foi, já foi tudo aqui embaixo. Da sala do capitão. Ah, eu devo ter que pegar o último caixa de madeira? Não é então, caixa de madeira. Se eu for perto do mato, pega o mapa aí. Ah, você pegou, né? Tô vendo aí. Essas sereias são chatas, né? Essas sereias são chatas, né? Pode, né? Essa neblina tem que tomar cuidado pra não bater nas pedras. É daqui. Ô louco, os caras me abandonaram mesmo. Ué, falaram pra utilizar qualquer coisa. Não, mas eu não posso ir pra mais então. Chama alguma coisa pra pegar? Caramba, eu deixaram pra morrer, velho. Cara, isso que é a ordem do timoneiro. O timoneiro falou, pode zarpar. Não. Não tem mais nada pra pegar o timoneiro, por favor. Não tinha mais nada pra pegar, né? Tá, e agora pra onde a gente vai? Me deixaram pra morrer, cara. Me deixaram pra morrer. Ah, dá pra ver. Dá pra ver. Se o cara é o timoneiro, eu sei que... Caramba, filho, onde que ele vai, né? Caramba. É que ele largou o timão. Não, o cara é tão bom. Esse aqui é o time da bolha. É pra dar ver aí seu timoneiro. Vai, larga o timão então aí, cara. Caiu, olha o cara. Vai, vai, flash. Olha lá o pijão judeu. Olha o manifesto do mercador respeitado. Caraca. Aí, boa, tá de reta. Só deixar aí, ó. Pô, o cara fica ali mesmo, pô. Tapar buraco, velho. O trem bala. O trem bala. Eu tô falando, cara, é... A gente é especialista, vai. O cara fica ali mesmo, pô. Eu acho que os times profissionais pagam ele. Por isso que ele tem várias contas, Gil. Eu só fico ali com o pau na mão, velho. É porque quando descobrem o nome, ele troca o ponto. É esmorph do tapa buraco. Às vezes ele... Ih, tem barco lá no último assim, cara. Ah, não. Daí vamos pra outro. Pode ir pra outro? De que tamanho, de que tamanho. Que agora a gente tá... A gente tá bandeira 5, cara. De que tamanho? Não, não. Não quero acertar não, cara. Ah, e... Votação. Eu digo não. Ó, eles estão saindo. Arregou. Ih. Um pato louco arregou. Ó. Ah, nível 5. Tem... tem um galeão. Tem um galeão. E tem um... Tão vira pra S.W. Tem uma porta mera aqui lá embaixo. É, já tá chegando um galeão lá também. Tem um galeão de esqueleto e o... Isso, S.W. vai. O mais que parece. E o galeão de esqueleto, ele só acerta pra atrapalhar. Um pouco mais que ficou e... Burro, tá de reta aí. Só assim, se pula isso aí. Tá bom. O pato louco arregou. Não, eu arreguei porque tá nível 5. A gente tá com o manifesto. X, velho. Não tem nada no barco, né? Confesso que vale 10 mil. Nossa. Nossa, caiu do lado aqui. É, agora o nosso pato vai reto. Exatamente, porque o timoneiro abandonou o barco. E o timoneiro abandonou e não falou nada. Infelizmente foi. É, eu falei, ah, vai chegar, né? É, vai chegar... Nosso barco vai chegar nas pedras. Tá certo, Diogo? Tá. É... Um barco queimado, velho. Não empurro nem mais. Pô, cadê a... Vamos treta! Não, galera, não. Só da paz. Bandeira 5. Só da paz. Bandeira 5. Só da paz. Bandeira 5. Ué, vamos, vamos, vamos tentar. Coloca uma banana lá, Kors. Vou tentar de você conseguir chegar lá. Tentar de chegar lá. Vem, você tá com o trem em bala, velho. O cara é o maior consertador do barco. Ele é bom no saco dele, velho. O cara só sabe consertar barco, cara. A gente pediu ele pra ele pegar o bagulho pro caixa de depósito. É, você tá me empurrando, velho. Ele ficou meio perdido, né, com a caixa de depósito. O cara não vai vir, velho. Essa preocupação. Ele desceu umas 3 vezes, subiu. Tá trem em bala, porra. Dá pra consertar a caixa? Ele pensou. Trem em bala, você é foda, velho. Ai, caralho. É bom que tá de graça o trem em bala. Ih, rapaz, tem um barco lá no Fort Merck, papo. E agora, velho? Ah, não, 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 velho. Não, a gente tem manifesto pra entregar. Cara, mais fácil voltar, né? Não, tem ninguém ali, não? Tem, sim, a corvetinha tá passando lá atrás, lá, velho. Ah, não, a corveta eu... Ah lá, a corveta lá atrás, lá. Estufa o peito. Ah, não. Aí eu estufa o peito. O que que é corveta? Ah, a gente vai apanhar essa corveta. É, de dois. É de dois. Ah, é de dois. Porque mudaram o nome era corveta antes. Para aí, para aí, para aí. Não. É, já dá pra ir mexendo nas velas, né? Cadê o timone? Ele já voltou? Ih, é o cara que... Ah, agora vocês falaram que tinha barco, eu voltei. Não, barquinho de dois, aí eu estufo o peito. Daí dá tempo da gente ir vendendo as coisas, né? Alguém vai subir as velas ou...? É, mas eu não sei o que vende se não pode mesmo. Eu já estou subindo. Eu subi uma já. Estou passando mais rápido, né? Ali é naquela casinha ali. Aquela... Aquela tenda lá. É na tendinha ali da frente. Só que os caras estão... Deve estar aí na ilha aí, viu? Que está passando aqui perto. É só ficar atento. O trem bala, sobe aí para ajudar a gente ficar de tocaia aqui. Enquanto a gente vende. O Dio, você vai fazer pelo arpão? Trem bala. Eu não sei, mano. O trem bala não está aqui não, velho. Ele está parado. Tem que cagar. Tem que mijar. Ah não, a corvetinha lá está lá longe, lá já. Está lá no forque. Ah, eles têm medo de um galeão, né, cara? É... Só que tem um esqueleto atrás da gente. Não, só não atacar que não há, não. É lá no último andar, Dio? É... Eu acho que é. Eu vou ir lá pegar de arpão. Como que faz isso do arpão que eu não estou ligado não, velho. Que isso? Ah lá, os caras abandonaram o mesmo bagulho. Ô tio, para vender ali embaixo. Caraca. Ah, não é aqui em cima não? Não. Então a gente coloca as coisas aqui. O que é? Ah, tá. Está viciadinha, hein, moleque? Aí, Dio, o cara sabe até onde tem que pegar aqui o corpo. Não, a chave não. O cara pegou até a chave, velho. Ah, estava no meio ali. Peguei o aqui, peguei o... Peguei o, peguei o... Pô, só lembra que a chave está aí, hein. Eu só não vendei essa. Vendei um charrado aqui. Vistei um encostadinho, hein. Ficou lá em cima. Ficou encostadinho, tô achando que quebrou. E o trem bala não está no barco. Enchei e dormiu. Alguém vai ter que ir lá. Os caras pegando... Os caras pegando... Tem que achubar aqui. Ah lá, ele voltou. Trem bala, deu uma encostadinha aí. Vê se... Quebrou alguma coisa. Então vem ajudar a vender. Aqui, rapidinho. Por favor. Ah lá, já fiz... Só não vende a chave, trem bala. Peguei a chave, coloquei o braço. Vamos ver. Peguei a chave. Elas podem vender tudo. Acho que a gente já fez mais de 60 mil. É cheio de frutas. Nossa, o cara pegou até o que é nosso, velho. Isso aí estava no meio, eu peguei. Vamos devolver para o navio lá. Vocês querem me comprar lá? Não sei, não. Não sei. Do Ashing aqui para fazer? Não sei. Porque daí eles ganham conquista, né, Joe? Segura a chave. Segura a chave. Vai buscar a caixinha lá. Ô, busca lá as caixas que você levou errado. Pegou? Quanto que deu aí, Flash? Deu... Cinquenta e poucos, viu? Será que tem a varina aqui? Ô, Dio, vamos baixar a bandeira para ganhar mais um dinheiro? Vamos baixar a bandeira dá 60 mil. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Compensa baixar a bandeira, hein? É baú que eu ia pegar, né? Eu ainda ganhei... Eu ainda ganhei uma conquista de vender 200 itens para o Soberano. Onde que baixa a bandeira aqui nessa ilha? Vixe, é lá do outro lado. Será que o barco está na distância para baixar? Acho que não. Vamos só pegar os domos aqui. Ó, volta aqui rapidão então. Aí a gente abaixa. Que missão vem aqui atrás? Vota aqui, quem é macho vota aí, burro. Deporte mesmo? Aqui é só... É só cavar lá onde está marcando aí, ó. Ah, o louco. É aqui perto? É. Olha lá. Você traz aqui, tio? Ou vai junto? Pega a chave aí. Pega a chave. Traz a chave aí. Ah, não, não. Não preciso trazer chave não. É aí mesmo que vem. Então você traz aqui, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Olha, 49, cara. Vou chegar a 50. Que nível onde você estava, tio? Quando começou hoje? Aham. 46, ganhei 3 já. Eu acho que era 46 que você estava com ele. É que o meu não está aparecendo o negócio. Eu subi, eu subi um nível só. Ah, então deve ser isso. Eu acho que eu fiz 48 com você aquele dia, né? Acho que sim. Eu estou levando aí. É, se cada missão for um nível, a gente vai fazer mais... E a gente jogou certinho aquele dia também, não? Nós dois? Uhum. A gente jogou. E estava com o barco de 3, né? Uhum. Estava, né? Eu... Eu não, o Brizado estava junto. Eu o quê? Jogou aquele dia. Você jogou aquele dia. Você jogou aquele dia com a gente. A gente jogou certinho, não foi afundado. O que é isso daí? É, vem abrir aqui o bagulho aqui, ó. Onde você está? Eu estou pegando ele mesmo. Na loja. Deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Ah, já foi, velho. Já foi. O que é isso aqui? Eu não sabia que você queria. Ah, eu já... Eu já fiz um desse, já. Tesouro e domo. O que é que tem o domo? Ó. Eu ganhei conquista. Eu ganhei três. Pô, parece que dá conquista sempre esse negócio aí, Ju. E agora baixar a bandeira, onde é? Ah, não foi. Boa pergunta. Eu... Eu fui lá e fiz aí com o barco. Eu acho que dá a distância. Mas eu acho que o barco vai dar. Vai dar a distância. Pode vir, ô. Vai pegar a missão? Tem que indicar aqui o bagulho, hein? Ah, agora que foi. Já baixou. Ó, deu 10 mil. Você falou que ia dar 60. Me engano, hein? É. Fui pra 67 mil. É. Fui pra 67 mil. É. É. Votei de novo. Vou fazer mal naufragem. É. Nauflágio deu... Nauflágio deu dinheiro, hein? Nauflágio. 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 Rá. Depois da gente fazer isso aqui, a gente podia fazer uma das almas, né? Uhum. Das almas é chato, é muito difícil. Tá, mas se a gente quer ser lenda, a gente precisa fazer também, né? É se pegar aquele esqueminha lá de ficar refazendo infinitamente a peça, ela vai rápido. O problema é chegar no esqueminha a primeira vez. Já vou colocar a peça aqui pra vocês voltarem. Aquele dia lá a gente fez rapidinho, acho que foi uns 5 líveis. 5 líveis. Levels. Tá indo de Port Meric e indo pra Smuggler Gate. O Port Meric é onde a gente tá. Pô, dá licença aí que eu não pego lá no seu timão, hein? É, 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 é. Oh, louco. Smuggler Bay. Smuggler Bay. Smuggler Bay. Smuggler Bay. Essa rosa aqui vai pra norte. Que massa, o trem bala sempre fica no mesmo lugar, velho. É com nóis que é rigorizado. Vai ser rigorizado. Vai ser rigorizado. Vai ser até exército. O cara fica no posto ali certinho. Que dá. O tio, o G, o G é que ele não joga pra gente. É, quando ele tá nos campeonatos. É, é, ué. Pra onde que é, Dio? Morte. Norte? Norte. Pô, Dio, sabe o que eu gostei no timoneiro aí, Dio? É. Não reclamo da vela do meio que tá toda abaixada, não. Daí da hora que a gente tá jogando, eu abaixo toda ela e ele não reclamou até agora. É que tá meio de lá também, né? É, que eu saio e vejo onde ela tá. É, ó. Pá, vamo caçar a pele. Ó, ali... Ali pra esquerda. Vejo? Vocês tão vendo? Esquerda ou direita? Esquerda. Qual esquerda? Esquerda, velho. Não tô vendo? Aí este bordo. Já tamo até passando, já tamo até passando. Mas aonde que tá esse negócio, velho? Na esquerda. Tô vendo escuridão. O cara tá ficando louco. Esse cara tá louco, velho. Ah, ele já ficou pra trás, já. Então não era, velho. Então não era, velho. Então não era, porque... Você não tá nem no plus daqui. Como não? Ali é o tanto de gaivota ali. Mas vamo subir a HBL pra fora. É norte, cara. Você tá indo pra W. O cara tá enxergando gaivota, mas nem tem, velho. Vamo subir a HBL aí. Eu não tô vendo também. E ele tá indo pra... Ele tava indo pra MW, não norte. Ó, tá reto. Nossa, agora tá sub. Tá reto pra gaivota. Tá reto pra gaivota. Tô vendo o gaivota à esquerda ali, mas tá... Ah, agora... Mas é SE. Não, é vamo lá então. O Gil disse que era norte? É então, mano. É que... É que passou, né, papo? Aí vai... Vai voltar e suba. Eita. Não tava. É que tava escuro. Ó, rapaz. Olha o crack ali na esquerda. É... Deve tá algum barco sendo tretado lá. Ó, aqui... Aqui tem mais uma gaivota aqui na esquerda também. Depois a gente vai lá pro crack lá ver se sobrou alguma coisa. Afundou. Afundou, claro. Cê tá vendo ali, Gil? Acho que é ali a missão ali, ó. Ué? Ué, tem mais gaivota aqui pra esquerda? Que gaivota lá pra frente? Então, eu acho que é essa daí, porque tá brilhando azul. Ah, é? Não, pera. É, da classe essa da esquerda. Tá dando... Tá dando retorno aí o flash no teu microfone. É o... É o... É o... É o... É o... Eu acho. Pessoa. Não. É? 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 É o... É o... É o... É o... É o Legolas? É o... É o Legolas? Aham. Foi no banheiro cagar e deixou o microfone. Fazendo a flecha pra galera Esse é o que tem que pegar embaixo da água? Não, é só ir na linha Peraí Gil, vou pegar a caixa de depósito Vou lá pegar a caixa Já posso soltar Opa Posso soltar Posso soltar Posso soltar Nada, pode soltar Posso soltar É, agora passou A vela de trás que tá baixada aí, que é o porno do timoreiro baixou Já deu o ângulo, já? Não Tava baixado, boa doida Consigo verbar Já acabou também os negócios O que falta lá ainda? Acho que falta só um barril Não Largue mão Largue mão então Onde que tá a próxima? B7 Nb7 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 A gente tem que ir naquelas gaivotas ali, ô, tem bala. Tem um rato comendo aí, velho? Nossa, ele tá passando mal, tá comendo. Falando em comer, eu tô confondo, hein. Depois de escutar esse som, eu fiquei enjoado, velho. É fato, velho. A gente vai pegaçando ele. Parece um ruminante, velho. Ali, ó. Bolacha. Não, você não disse bolacha. Ah, ainda tem que abaixar mais um pouquinho aí. Mas não tem nenhum barril ali, eu acho que é afundado. É de afundar, né? Vai lá, Flash. Mostra pra gente que você é o cara. O que tem aí, Flash? Vale a pena? Não, pacote. Tem um baú. Uma caveira. Vai soltando aí que a gente pega aqui. O que é isso? Um pouquinho pra direita, Flash. Ô, trem-balo. Pra direita, trem-balo. Timão. Não tá mexendo. Alguém baixou a âncora, velho. Será que alguém baixou a âncora? Não quer mais que não. Não quer virar, velho. Tá virando aos poucos. Agora tá indo. Aí, deu. Trem-bala, deu. Pode centralizar. Só isso? Cadê a caveira? Tá aqui, ó. Tá do outro lado? Tá aqui, ó. Desculpa. Pode pichar aí o negócio. Não, não. Pichar o negócio. Pichar eu aí. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na porta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora você avisou, Gil. A gente espera. Ô, tem que morrer. 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 Mas o negócio vai boiar aí. Ô, piedade. Tô escutando aqui. Eu também. De longe, mas tô escutando. Dá pra direita o tiro. Ô, Lucas. Pode virar ele. Agora você tá boiando aí, velho. Pega o bagulho aí. Pega lá, ô. Procura? Eu acho. Também não tô vendo, não. Ó. Ah, não. Não subiu, não. Ele parou onde eu morro. Subiu agora? Agora vai subir. Por que ela diz isso? Subiu, subiu. Bora pro Nord. E aí, Guilherme, velho. Aí, NW. NW, tem bala. NW. Não, NW não, pô. E... NW. NW, mano. NW, mano. NW, mano. NW, mano. Não, cara. Não, mas se pôr o NW, vai pro outro lado. Então, vai pro Nord. Tem que ter. É, V7 aqui, ó. Norte. Norte, NENW. Norte. E o cara tá... Tá no pornô mesmo, velho. Bane esse cara. Você tá banido. Ele vai andar na porta, hein. Não, é o... É o desvio. É o trem bala. Trocou, trocou. É o trem bala. Deixa o trem bala, Flash. Ele tá... Ele precisa ficar ativo. Vai, trem bala. É, o cara tá muito ativo aí, né? E aí, ó, 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 o Bergantino. O Bergantino muda, hein? O Bergantino muda, hein? A bala desce e o Flash. Tá vendo o Bergantino mexer, hein? Aham. Olha o Bergantino. Agora vê, os caras estão no Nord. Não, pode virar mais padrado. Não, não é padrado não, pô. Repare, ele é de ar. Mas não é B-100? O que vocês estão? Foda, tem Gaivota ali na frente. É Gaivota? É Gaivota, hein? É, é. É Gaivota a esquerda. Tentado. E aí? Gaivota a esquerda ali. Não é essa ali, não? Não, não é. Essa aí foi o que a gente passou, velho. Ah, tá, a gente tá voltando. Vai, provavelmente ele se embala. O cara é jovem, gente. A memória é boa. E o B-7 é o quê? Que dá. E o B-7 é o quê? Norte? Não, talvez ela ainda não dá. Não dá. Olha, ali pra um. É de resto. O C-7 é o outro lado, né? Ah, é de resto. Beleza. A gente vai topar com um. Ah, eu ia até de certo, né? Eu tô com um. Ô, Lucas. Pode virar, mas é com... Pode virar, mas é com N. Muito cuidado. N e W. Pode virar com tudo, velho. Pô, caveira, vamos afundar, Gil. Pra fazer o loot. Então, aí. Eu topo afundar caveira. Eu acho. Tá longe? Não, velho. Eu tô mexendo nas velas. Vamos afundar caveira. Vamos afundar caveira. Vamos afundar a caveirinha lá. Vamos afundar a caveirinha lá. Calma aí, velho. Que ele não viu lá, ó. Nossa, claro. Claro, meio. Brota. Claro, meio. Nossa, senhora. Não queria ter. Desce, desse lado. Isso aí, desse lado. Trocou, trocou. Necessidade. Agora eu tô aqui. Correda aí. Nossa, tem a onda. Agora eu tô aqui. Não sei se você tá ganhando, cara. Nossa, me dei dinheiro. Traga. Os caras tão... Os caras tão... Um boda. É muito cumprido. Bate no meio. Bate no meio. Tirou o pau lá. Bate no meio. Pô, eu vou lá, eu vou lá. Pô, eu vou lá, eu vou lá. Tá dando ângulo aí? Fica tudo louco, cara. Pô, o cara morreu, mas tem resumitado aí, não tem resumitado aí. E aí? Ih, ele foi pro... pro gastório. Cara, eu tô reabalado na vida. Todo mundo do barco, ele é. Não, eu tô tudo bom. Então atira aí, que eu tô no timão. Pode atirar. Eu vou... Três balancelos, mata um. Não tem um patinado. Ele quase fugiu, cara. E aí? Foram dois? Piratão mesmo, perseguido? Aqui atingiu o cara. Parece que foi. Pode perder. Esse parece que foi. Falta o outro agora. O outro vazou com medo. Vou subir as velas. Quem puder subir as velas aí, ajuda. Vou deixar o barco aqui. O outro também. Nossa, a gente está fobando. Fale a garota dentro aí, peraí. Vou deixar o barco girando, tá? Só avisar. Vou ali pegar o galeão e depois não vem pegar isso. Nossa, isso tá tão faro. Olha isso, não encheu um pingo de água. Fala, cara profissional. Uma salva de bala com o profissional. O trem-bala está de férias, está jogando com a gente aí. Cadê o... O bagulho? Tem o loot ali na frente. As gravotas e tem o... O que vai subir aqui agora. O que vai subir aqui agora é o primeiro que a gente afundou, né? Não, é o... É o perfeito, escrito. Ali, ó. Depois a gente pega o outro, então. É, está andando, está andando. Quem baixou vela? Eu, eu acho que eu pego. Não vai dar tempo de pegar não. Peguei duro já. Pegou? Peguei. Agora é para a direita ali. Direita. É, vira para lá que eu peguei. Vamos ver se deu agora. Vamos ver se deu agora. Pronto. Acabou? Bora. Era norte que a gente tava indo, né? Deixa eu ver aqui. Tem bala. Volta pro Timão. É, norte. O Corinthians. Volta pro Timão, Corinthians. Volta. Volta pro Timão. Time de segunda divisão. Volta pra tocar no Timão. É, quem gosta de tocar no Timão é o Dio. Pode ir, pode ir com tudo. Dio com tudo. Foi o que ela disse. Foi o que ela disse. Pode ir com tudo. Foi o que ela disse. Caraca, velho. E aí a gente fundou dois pra leão pirata rapidinho Cê viu? Parece um profissional Acredita? Parece que ele caiu jogado Um deles tentou até fugir né Deu não Só tentou Aí ó Ele vota Pra direita Cada um é o... Se puxar É que tem duas gravotas ali no caso A gente não ir pra BC? Ah, é verdade Eu estou com uma linha É pra dar, é pra dar A gente é da esquerda Ah lá ó É uma... É aquela que está do lado direito lá Cê viu que já está quase o estado? Então cara, o navio pirata aí valeu a pena velho O que eu achei legal é que um deles tentou fugir cara Aquela... Aquela da direita lá Lucas Aquelas guys volta lá, tá vendo? Depois da ilha Não nessa aqui na... Não nessa aqui na... 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 Duca Ó a duas... Duca... 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 Duca da manhã, velho Depois você encarga... Ah, jogar... Jogar se OFX é complicado, velho É... A gente vai até umas partes Pode levar uma horinha do break point ainda, Dio Com deformação Tem uma horinha aqui... Uma horinha do break point ainda, velho Com deformação Uma horinha do break point ainda, velho Com deformação Uma horinha do break point ainda, velho Quase milão, velho Oitocentos e quarenta e oito ouro Ô Dio, você viu os produtores do jogo lá no Twitter mostrando... As constelações que eles colocaram no jogo? Não Ah é... Essas constelações aí, tudo real, cara Essas que tão aí no céu Eles escanearam e colocaram no jogo Aí um... um cara... Aí um deles estava de férias... E... Tirou uma foto, né? Das constelações E comparou com o jogo Legal Deixa eu pegar? Uhum Tem aquela ali Tem todas as constelações que a gente vê no céu Dilton aqui Foi tudo escaneado e colocado no jogo É... Tô louco Eita Tô louco Tô louco Eita Tô louco Eita Tô louco Eita Tô louco Eita Tô louco Tô louco Eita Tô louco Tudo esconde Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco É um jogador É um jogador Não, ele me corrigiu, eu estava testando ele, para ver se ele conseguia acertar. Tanto que eu peguei no quarto do meu trecho. Ué, ele tem que testar o forte e a gente se dá esquenta ali. Não tem nenhum bagulho lá. As vezes tem cara perto do forte mesmo. Os gatos que estavam atacando, os barcos do outro lado, derrotados no corpo. Ah, o time olhando da praia. O final pode ter que ser na esquerda dele. Ele se uniu, ele se uniu. Ah não, bota pra prender. Tem que prender, velho. Se ele ficou preso no time, tem que prender. Ai caraca, ele está preso ali mesmo. Não, mas qual que é a vida desse cara que eu não estou entendendo? Acho que ele vai comer, sei lá. Ele pensou que não era tão perto. Alguém volta pra prender ai, eu já voltei. Eu voltei já. Voltei, Gil. Ai. Caraca, velho. Os caras perigos. Isso aí vazou mesmo. Olha lá, deixou a tripulação. Ah, ele deve ter bugado, velho. Já falaram assim. F*** o estragado, velho. F*** o cara tá morrendo. Pegou de novo pra f***. Ele deve ter bugado, velho. Ele deve ter bugado que ele deixou a tripulação e já lhe volta. Ele deve ter aberto o WhatsApp de novo. O velho p***. Saiu, até sucru. Ligou. Ele ligou foi o Pornô agora. É, redondo. Ele fez um Fischer. Uma mão no seu filho, ela foi no Pornô. Uma vendo a Vera Fischer, a Playboy. No. A Vera Fischer. Merdito. Olha que branca isso. A Selva Amazônica. Meu Deus, fracadão. Que briga. Que briga. Que briga. Que briga. Essa cara. A Vera Fischer não era Selva Amazônica, né, cara? Era. Uma ilha capital. Explorida. F*** a lâmara. F*** que briga. Lembra? Tu lembra da Claudio Rohana? Tô ligado, mas não tem que rever. A Claudio... A Claudio Rohana, cê tá doido. As câmaras não eram doido, é o cara parado. e aí o cara caiu o bagulho dele naquele dia deve ter caído deve ter o computador da pessoa que e aí o cara da ilha da ilha eu não tô vendo da e volta nenhuma tem que aparecer a gaivota né não quando vai lá e volta à esquerda de uma igreja e volta à esquerda de onde você foi aí mas aquela ali é é o resultado eu tenho uma vela baixada na frente bateu não tem que voltar aqui dentro da ilha nossa olha o tanto de coisa lá vê se dá para chegar o arpão lá vem vem no arpão isso aqui é o bom do arpão vai dar nível assim tá a gente vai resgatar um barco é o barco do flash aí o mas isso aí já é não pode pegar aqui só tava manobrando ali só e aí e aí e aí e aí e aí e aí não pode pegar aqui só tava manobrando ali só ontem que chega a de praticamente e aí 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 p vocês Porque a gente já chegou nível 5 Ah, você já vai para cá, velho Ah, peraí É só subir, vamos pegar tudo Hoje tem que pegar tudo, velho Sobe as velas aí Manda assim para ele, ô, você vai ficar sem o ouro Já deu bandeira nível 5 Ih, vocês perceberam que é um galeão Acho que ela é perto de nós Não Quanto? Meu Deus Não é não Não, é player Vai, 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 baixa a vela, deixa o deal Pega o timão Um galeão Deixa o deal, depois a gente pega essa coisinha Que que era, deal? Ah não Fica chato Ah não, deixa quieto Melhor do que a... Melhor do que ser pego de surpresa aqui E os caras estão vindo secos é porque eles estão preparados E é berg É berg É chato É joga de berg Hellooo Foge deles, ô A gente não vai querer treta não 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 precisa da bug Não, você pode ir, eu tô aqui O duro vai ser... É que nós... É que eu aqui sozinho Não, mas o... por enquanto tá de bojo, você pode ir lá Acho que eles estão parando aí Acho que eles estão parando aí Nossa, não, nada a ver Eles estão entendendo que eles estão pegando... Vento? É isso mesmo? É, pega o timão lá A gente precisa de vento também, a gente tá sem vento Ah lá, os caras estão subordenados Tá louco Pega o timão aí A gente precisa de vento, pega o timão Pega o timão, deixa que eu cuido da zela Tem que tirar a zela Vai, vai, vai Vai pro timão Pega vento, vai pro lado que tem vento Bota uma banana nele, tio Bota uma banana nele É, tio Em vez de querer matar os caras, coloca uma banana Ou solta a âmbita também Morri Eu soltei, é que os caras conseguirem ver Isso, vai pro lado do vento aí Isso Eles estão, eles estão preparados O cara quando vem pra treta é porque tá preparado E eles estão coordenados, cara O cara ia virando timão e a belê ia virando E a gente... E a gente... E a gente... E a gente com... Friends, friends Com três E a gente com três E a gente com três Quer entrar aí, não, brisado? Quer entrar aí, não, brisado? Não, ouro? Não, ouro? Quer ganhar um ouro aí, brisado? É bastante ouro, só que a gente pode abrir Vou dar também no meio do caminho Você vai ter que tampar buraco, brisado Não, brisado, entra aí Não, brisado, entra aí Olha, a gente... A gente não tem barril de cobre, né? É só jogar barril de cobre, que eles estão meio secos atrás Tem A gente tá no bloco de cobre É só colocar as cobre atrás do barco E o barco E o barco E o barco Entendei, velho E eles já viram que a gente tá cheio de ouro Tem até o mar vermelho, não? Não, mas é... O tal do Bordes... Pode ir, Dio Porque não tem perigo agora Se o brisado entrasse ajudaria, velho Ô, Dio, tenta... Entrar escondido e deixar a banana Deixa, Dio Tem uma pedra aí, viu? Não, mas é o seu último modelo, pô Se vira Não consegue passar lá no meio É melhor ir pra direita Ah, a gente tem uma corrida, os caras tão espertos Tão espertos, né? Se tivesse uma boa, velho É só pular e explodir Porque os caras tão vindo aí Pô, vai bater, Jocha Jocha Tamo, tio Tamo Ah, eu acho que ele tinha largado Não, achei que ele tinha largado o timão Porque tava indo em direção da pedra Mas tem que olhar É que eu acho que a gente tem que saber Ah, tá Tô tão apolido, ó Tô pra pular Tô pra pular Tão caras tão vindo e arretra, velho Que poder É, então Eles sabem entretar, mas Eles meio... Reto É, sabe... Não... Não é sabido tretar assim não Porque toda hora dá a chance do board, né? Caramba, o board também não tá só Que se independe nenhum Eu vou tentar... Vocês dois ficam aí? Conversem, hein? Conversem Os dois Arrumar vela... Eu tava arrumando vela, Gil Eu vou tentar dar o board A vela sempre pro... Pra... Pro dentro Ô, Gil, você não quer preparar o barquinho lá, não? Vai, eu vou preparar o barquinho no plano B, plano B Tá, mas eu pulei lá já Vou tentar dar o board Não, é que se precisar, o... Alguém desce Passa perto do... Lógico Poxa e desce Vai vendendo tudo Uhum... Uhum... Só que o barquinho eles vão ver, né? Eles vão afundar o barquinho Esse que é o perigo também Dá... Dá pra fazer... Dá pra fazer tipo assim Deixa metade do tesouro Carrega o barquinho Tipo, não metade mesmo Ou... Ou usar o barquinho pra distrair Sem nada no barquinho, tá ligado? Sim, não, mas agora seria esse daí Eu carrego o barquinho São três caras Ó, é um forte aqui, velho Vamo me jogar lá Vamo me jogar lá Que forte Tá só assim Eu vou ver se eu pego uma porra, velho Se mantém no... No... No rum aí que eu tô voltando Não consegui dar board Passou o barco Otário Podiu, eu vou... Ah, eu não consegui pegar na escada, velho Eu vou tentar... A escada passou de lado, mas não pegou A escada passou de lado, mas não pegou Vamo que agora tem SSD SSD Cadê? Baby don't hurt me Pô, só não ficar contra o vento Tô indo ali pra gente pegar uma... Uma porra Mas a gente tá ficando contra o vento É esse que é o problema Ficar contra o vento os caras vão... Detonar, gente Eu acho que eu sou besta, eles pegaram pra dar a volta na ilha e agora eu fui lá fora Os caras estão vindo a dar a volta ai? Aham, eles estão na volta Tentam entrar de novo Diogo, tentam dar a volta Estão tentando pegar a gente do outro lado da ilha O nosso plano é fugir dos caras Esse é o nosso plano, a nossa meta Eles estão vindo na nossa direita do barco Vamos pra do outro lado da ilha É Sim, sobe num canhão e se atira Não, eu tô com uma bola, cara Então Se qualquer coisa a gente volta pra ilha de novo Fica aí, idio Pera aí, idio Pera aí, idio, a gente volta Procurizado Calma ai, vocês estão com pressa Vou conversar A gente tá com 10% Pô, cadê o timoneiro, velho? Timoneiro A gente não tá, a gente tá indo Sem nada Pera, eu tava pensando em voltar pra ilha Podia pegar os caras com a tobra, mas deixa Eu acho que daí fica contra o vento Eles vão virar e vão andar de novo É É É que a gente tá indo na direção do vento também, né? Onde o vento tá levando, a gente tá indo É, tem que pegar o vermelho Pega o timão aí, Jorge Sempre tá com o vento, o vento Pega o timão aí, Jorge Sempre tá com o vento, o vento Pega o timão aí, Jorge A gente flex ele Vou pra lá Não vai, não vai todo o palatinho Tchau Tchau Ele piora pra encontrar aqui no céu Ah, mas velho, Gil Nosso barco tá quase bandeira simples Cheio de ouro, eu acho que eles vão querer afundar Lógico que eles vão querer afundar E eu acho que eles já perceberam que a gente tá em 3 Eu quase consegui dar, só que eles tavam bem de olho, eles tavam bem ativos. Eles tavam só esperando eu dar pra me matar eu acho. Eles tavam que eles tavam espertos. É, eles tavam espertos. Quer dizer, eles são caros espertos, cara. Mas assim, se dá frequentemente ou só dividir pro outro? Ah, tomando... Eu tô sendo trollado, cara. E eu conversando certo. Olha lá, o Jill parece que subiu. É, a gente já era, a gente já passou. O Jill, solta a âncora deles. Passou, né? Ele desceu, ele desceu. Então, é hora de fugir agora. Pega o ultimão e vamos embora. Ih, matei. Sotei aí, era um inimigo. Isso, vamos sacar. Ô, Josh, pega o ultimão aí, caramba. Ele tem que estar no vento. 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 Quer dizer, você pegou de surpresa, né? Eu não tava esperando dessa vez. Os caras não são tão profissionais assim, não. Olha, ali na frente tem tipo uma nevina, deve ser um forte, né? Dá pra vender as coisas lá. Agora eles ficaram distante, hein? Ficaram pra trás? Só que já subiram a âncora já. Ficaram, mas já subiram a âncora de novo. Que nevina é essa aí. É o forte, eu acho. É o forte, eu acho. É, o forte, eu acho. É, o forte, eu acho. Só que não consigo pegar a cobra. Vende alguma coisa. Não, não dá pra vender, não. Não dá pra vender, não. É, pega a cobra, Jill. Cobra. Vai, vai, vai. Vai lá, Jill. Passa do lado do forte, o... Clash. Mira do forte, passa do lado. Foda que desespero é essa. Como eles estão longe, Jill. Dá tempo de pegar e esperar, tá ligado? Só que os caras estão na curva mais fechada lá. Agora eles vão alcançar nada. Aham. Não, vou mexer na vela aqui. Aqui é a vela do meio. Aqui é o forte. Se virar só é reto. Se virar só é reto. Se virar só é reto. Não se virar. Especialmente. É o forte. É o forte. Não vai pra você não. Porque você fez coisa que você está fazendo de frente de baixo aqui. Já dá pra você adiantar, não dá não? Não, não. Não, tudo bem, Drill. Os caras não estão tão perto não. Dá tempo de fazer alguma coisa, que os caras, tipo, eles estão um minuto de distância da gente. Mantenha o vento agora, o time maneiro. Mantenha o vento agora. Calma aí, calma aí que eu vou tentar perder eles agora. Eles estão um povão nessa força aqui. Eu já perdi eles, não tô vendo. Eles estão atrás da ilha. Vai orientando. Eles estão vendo o seu medo, acho que é quem tá fazendo o outro lado. Não sei, eles estão atrás da ilha. Mas acho que o seu medo, acho que é assim. Ah, mas andando por mim, tá aberto. Eu acho que eles caras, que eles caras, que eles caras. Não quero nem ver essa coisa, né. Não quero... Eu sei que faz, eles precisam. Ó, aqui tem bastante ergas. É, ou eles estão dando a volta, cada um muito aberto. Mas de porra, eu não quero dar uma volta com a gente que tá aberto, que eles é mentira. Cara, eu não tô vendo eles. É que eles estão atrás da ilha. Espera aí, Gil. Tô... Eles estão dando a volta, eu acho que desistiram. Será? Ou eles sacaram que você tá com a polva aí. Eles estão ficando bem pra trás agora. Espera aí, eles estão abertos, né. Acho que desistiram, eles perceberam que a gente tava muito rápido. O galhão é bom por causa disso, porque ele é rápido. O galhão é rápido, por mais pode pegar vento. Ali ó, o gaivota. É gaivota que a gente precisa? Tem gaivota ali. Não, a gente já passou. Não, a gente já abriu. Não, só a gente... É, os caras fizeram a gente... É um naufrágio. É um naufrágio as gaivotas. Ó, eu vou descer pra gente vender e fazer o outro naufrágio. Eu vou pedir, porque os caras realmente abriram muito lá. Ali, Gil. Olha ali, pra sua esquerda aí, Gil, ó. Naufrágio ali. Não, é isso que a gente tem que esperar. Nossa, lá em cima. Nossa, lá em cima. É, os caras desistiram. É o galeão, Gil. Ah, olha, eles estão passando. Mas ainda estão lá na esquerda, né? Nossa, se virar, eles vão dar de encontro. É, se virar de encontro é eles. É que ali tem uma tempestade. Se eu continuar na reta, não vai dar pra tempestade. Não, é direita da tempestade. Dá a volta... Tipo, vamos encontrar um deles, entendeu? Bem na nossa frente, tá indo... Então vamos ali vender as coisas. E eu acho que é ali que os caras morreram, hein? Eu acho que é ali mesmo que os caras morreram. Bom, se é ali... Vamos pra outro, galera. Vamos pra direita, pega um pouquinho da tempestade e vamos... Mas pra direita é fim do mapa. Não, mas direita é tudo direita pra voltar pra trás de novo, entendeu? Eu solto a âncora, qualquer coisa, a gente dá a volta. Não é para a daba. Vamos fazer isso, soltar a âncora. Não, vai para a daba. Não, vai para a daba. Mas não é o fim do mapa? Não. Não? Então daba. Daba, né? Não tem isso aí. Ajuda lá o... Flash. Se você quiser terminar a Flash, é... Pô, 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 para, gente. Não, North agora não, se a gente vai dar de cara pros caras, vamos dar uma volta, vamos vender alguma coisa. Depois a gente termina a Flash. Eu espero de ir se subir. Eu sou ok, mas eu vou ficar fast. Mas eu vou voltar pelo mesmo caminho que a gente veio, pode ser, galera? Voltar pelo mesmo caminho que a gente veio? Não, pode subir agora. Então, eu vou fazer isso. Onde está a rede de atraso, né? É, eu só quero ver aqui que o tomo aqui. Aparo sobre as ruas dele, que tem um concurso, velho. Não, eu não vou entrar na tempestade, eu vou voltar por onde a gente veio. Sobe um pouco as velas aí, a gente não vai bater naquelas pedras ali. Onde já entrou na tempestade, né? É, mas é só um pouquinho. Só beijou a tempestade, só. Aí, ó. É aqui da onde a gente veio, a N e... É aqui da onde a gente veio, a N e... Onde a gente veio, a N e... Onde a gente veio, a N e... Nada, a fusão não dá pra pagar, né? Tem ele lá dentro? É, mas tem que ter tempo. Espera aí, eu vou... Apenas a prescurecer. Caralho. Ai, caramba. Ó, tô voltando pelo mesmo lugar, tá vendo lá, ó? A neblina forte lá, ó? Tô voltando pelo mesmo lugar. Pode virar um pouquinho pra W, tio. W? É que tem gente, tá... Eita, que que isso? Seria o neblina azul? Aham. Acho que é um tal ou no outro, bro. Aham. W vai dar na tempestade. Vem, então vai subindo agora. Vem o que que cê vê, não achei muito o que cê vê. Vem, espera, 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 espera. Depois tem que vir. W, tio, eu acho que os caras desistiram porque o galeão é rápido. Quando ele pega vento, meu amigo. Já tá falando nisso, os caras desistiram mesmo, de repente eles tão... Falou, pisado. De repente os caras tão desistiram mesmo, né? Tá tranquilo aí, vamos pegar uma família. Tá. Ah, mas e o... Trem bala? Trem bala, acho que não volta, não. A do cara da internet. A gente tem que vender tudo e trocar de barcos. Ah, então a gente nem pode terminar a quest, vender tudo e trocar de barcos. Né, Diogo? Trem bala, acho que não volta, não. Isso. Isso. O quê? Terminar a quest em 3, um galeão? Não sei o que você fez. Ah, só seguir reto aí. NW, barra aí. Ô, 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 diô. É. Parece que não... Ó, só... Só o belowder aqui. Uh! É. Ah, vai ser suficiente. O bicho, eu venho derrindo. O bicho. Parece que eu tenho... Eu trouxe a primeira vez. Eu vou levar para o cara de uma pan traveliriana. Eu vou levar junto lá na minha casa. Eu sou esse... Eu sou o NW. Eu não sei o que eu faço aqui na hora. O IE, agora eu não vou Sustain. Não, mas... NE, NE é rapidinho que vai fazer. Uh, já vai iniciar a NE já. O que pegou vento ainda para... Está logo 208. Vou pegar tudo, bagulhinha ele aí porque vai dar zera. Vou pegar tudo, bagulhinha ele aí. Não, eu acho que ele vai pegar comida na vida real, velho. É então, mas eu tô bebendo droga e ele... É longe esse... Não, os caras viram tesouro. Bandeira assim, vão atacar os caras do viciado. Eu tenho certeza que se a gente fosse pra treta, a gente ia perder. Ainda mais sem o trem-bala. Um trem-bala eu acho que ia dar pau-fau, velho. Eu pensei que o personagem ia desmaiar, velho. Você não vai lá pegar comida não, a viagem é longa. Acabou. O que ele faz agora? Oi, tá bebendo aí? Acabou o vento. É, tem que ficar esperto com os caras porque eles podem ter dado um golpe na gente, tá, né? Também, né, Dilma? Eles podem ter fingido que... Que desistiram. De repente, a gente vai dar de cara com eles. É. Left force. É ali na frente? É aquele ali da frente? O perigo. É. É o lugar pra vender? Isso. Tá parado na tratora de vela. Tá ligado, hein? Hum, porque é que o vento ficou contra agora. Já que vai vender tudo pra cá de buracão. Ah, que que é isso aqui? Carraca, velho. Cara, que bagulho nojento com a HDL. Ficou mais verde com a HDL. É, foi difícil. Foi de fone lá embaixo. Cadê o... O risado saiu também, né? Pra vender esse aqui também. Só dá pra ele agora. Só ficou a bolha. Jogou um Gear 5. 120 FPS, hein? Deu copo. Só que daí faltava mais um, né? Pra fazer o... O time. Já vai escurar a TV. Pra vender esse também. É, Gil. Ele joga... Ele vai jogar o Gear 5 também, Gil. Bem lembrado. Da porra? Não, é. Vou iniciar ele no Gear 5. Vou ser mustipado, né? Contratado, hein? Contratado, hein? Contratado. Eu lanchava os caras do PC com o Xbox One, rapaz. Imagina agora 120 FPS igualado. A única coisa que não vai ser igual vai ser no teclado e mouse, né? Vai ser a luteira pra... É, parado! É, melhor pra quem é acostumado, né, Gil? Não dá pra fazer no João Balls. Não dá pra fazer no João Balls, não. Só que o João Balls não é melhor não? Não é? O João Balls? Não dá pra baixar. É lá naquela torre lá, hein? É lá naquela torre, cara. Cara, coloquei até os... Os caras que me imbalam, então, caras de madeira, caras de madeira, caras de madeira. Tudo pra vender. A gente vai vender essa chave aqui, Capitão. Poder me vender, já. Acho que não dá. É, a chave do Capitão ficou, né? Porque a gente tá com um galeão. Um cara fora do time, não dá pra gente ficar navegando com bandeira assim por aí. Uma chalupinha é capaz de afundar a gente, cara. Tá chegando, hein, Diogo. Porque tá faltando um, ô, o Flash. E o barco é muito grande, sabe? Se o... Se o trem-bala tá aqui, a gente ia fazer a quest de boa. A gente fugiu dos caras e fazia a quest. Vai fazer o esquema do elevador? Tem um esqueminha parecido com aquele arpão lá em cima, Flash. Tá vendo lá em cima o arpão lá, ó? Sim. Então, tem um esquema que é parecido. É que eu acho que o barco não vai dar pra pegar daqui. Não, claro, claro. É por isso que eu fiquei avisando, né? Nossa, se você virar um pouquinho pra direita, Diogo. Já deu, já, ó. Tá pegando. Agora faltou. Vou dar pra esquerda? Pra direita. Aí, aí, aí. É, pra nossa direita eu sou esquerda. Nossa senhora, é bastante coisa, né? Ficou só a chave lá? É, só a chave lá. Puxei também. Vou embora. Eu não quero a chave. Se o doastinha vai vender ou vai comprar uma chave? É, dá pra comprar. Pode comprar uma chave. É, deixa ele separar daí. Pra ganhar mais umas quintas, né? Nossa. O cara trouxe até caixa de decora. Dá pra vender essa porra, não é, Jogo? Ah, tava lá na frente. Não é possível entregar caixa de frutas pra essa mulher. Frutas deve ser outro lugar, né? Ó, fogos de artifício. Ah, dá pra vender a chave assim, velho. Deu? Deu? Deu. Deu. Pode dar pra vender até a frida, hein? Essas caveiras aqui, que... Deve dar pra fazer muita grana. Só falta agora o asha, hein? Comprar a chave. Esse aqui não vende? Caixa de... E a fruta também não vendeu, não. Ó, ganhei vinte e cinco moedinhas de... Das paga. Acho que vai dar uns trezentos. Já já dá pra comprar um pet na promoção. Ó, só nessa... Nossa viagenzinha aí deu... Deu sessenta mil a mais. Sessenta mil? Aham. Nessa última agora? Caiu o quê? Não, ele... Não queria mais jogar. Ele caiu. Hora que eu mandei mensagem... Ele... Não chegou a mensagem. Ah, então é a internet. Ah, mas a... É lá não. Lá no barco. Onde que é? Onde que é? Onde que é? E agora? Não voltei pra cancelar, mas ainda bem que essa... Lá do outro lado é ele. Vou ficar aqui vigiando o baú. Fugiu dos caras. Os caras devem ter ficado putos quando a gente pegou o turbo do vento. Vem cá, Sarabald. Onde que é, tio? Tá com o cabo, hein? Tá com o cabo. Tá com o cabo, o Nath aberto. Não, mas a internet é... Live é normal. Não, mas... A minha mercante já deu 50 já. Pra mim agora tá faltando a ordem das almas. Ouro e mercante eu já fiz. Deu conquista? Ó, eu fiz uma conquistinha. Ó, amor. Deu. Aí abaixa a bandeirinha. Tá vendo? Bastante moedinha de ouro. De... Duas conquistas, Gil. Deu aqui pra mim. Cara, a minha internet, ela tem 100 de upload quase, cara. Não era pra tá pipocando a live com o cabo. Que estranho. Dado, né? É... Pena que o trem bala se... É longe, né? É... Nossa, os mascotas é tudo 200. O tá, 200, mãe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto